E essa comunhão com Deus é feita através da oração. Daí a necessidade deste livro, intitulado Oração. Deixa ele, deixa ele, deixa ele. Não se preocupe, eu vi a irmã no lar, depois comecei a ver brigas e discussões. E depois eu vi o diabo colocar um muro de separação. Esse muro será removido hoje. E a irmã será restaurada e viverá o amor que nunca viveu antes. Livre. E Pedro saiu da prisão. Prazer que você também pode sair de qualquer prisão espiritual, financeira, sentimental, sanitária. Você pode sair de qualquer prisão se tão somente aprender a arte de orar. Há poder na oração. Há poder na oração. Há poder na oração. E essa comunhão com Deus é feita através da oração. Daí a necessidade deste livro, intitulado Oração. Oração. Música